Fala galera, beleza? É isso aí do Game86 e estamos aqui na semana de Natal, preço Santa Ifigênia. Então se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva e deixa aquele seu like. Estamos aqui na loja Rei do Games e semana de Natal tem que ter videogame, não concorda galerinha? Então vamos lá, se vocês querem saber mais sobre a informação da loja, está tudo aqui embaixo, só clicar na setinha, se inscrever para receber notificações do canal. Vamos lá, estamos aqui com esses consoles, o Xbox, e meu, o Xbox é maravilhoso, eu tenho o Xbox, eu jogo no Xbox, entendeu? É muito bonito os jogos, os gráficos, e a gente vai usar todos esses consoles para vocês, porque Natal dá para dançar, dá para se divertir, dá para tirar uma zoeira de Call of Duty, de Butterfield e outros jogos aqui no Xbox. Então vamos lá, vamos começar com o nosso Xbox 500 GB. Ah, lembrando galera, antes de mostrar, antes de mostrar, quero dar um recado para vocês, aqui na loja também tem jogos, tem consoles de Playstation 3, Xbox 360, Xbox Fat, se você quer saber mais sobre esses consoles, entra no site, dá uma ligada, vem aqui na loja conversar com os meninos, beleza? Recado dado, pau mandado, então vamos mostrar nossos consoles bonitos. Temos aqui o Xbox de 500 GB, a gente está com a nossa colinha aqui, o Xbox de 500 GB está saindo por R$ 1.190, lembrando que esses aqui são só mostruários, telefone tocando, a galera atendendo, a gente comprando, está muita loucura aqui. Vamos lá, está saindo por R$ 1.190 de 500 GB. Temos também, se você gosta de um Gears of War, esse Gears of War eu joguei galera, está muito insano, o jogo dele está muito legal, vale a pena, é o 1TB, 1TB, você não precisa se preocupar com o HD, 1TB, tem o também aqui ó, a gente pode ver, Forza Horizon 3, mundo aberto, meu, o jogo é muito bom, você que gosta de jogo de carro, é aberto, vale muito a pena você pegar os gráficos, sensacional, está saindo 1TB, os de 1TB estão saindo por R$ 1.450, e lembrando que esses consoles são 4K para vídeo e HDR, então se você tem uma TV 4K com HDR, o console já fica sensacional, e meu, assistir um filme em 4K, num console 4K, 4K para vídeo galera, presta atenção, não é para jogo, entendeu? Então assim, vale muito a pena, ele está saindo só por quanto, Edu? Por quanto? 1.450, 1TB, e tá, agora a gente tem um Xbox, a gente tinha falado no começo do vídeo, que tem uns Xbox 360 também, lembrando que isso aqui é só os mostruários, Xbox 4GB aqui ó, você pode tirar um barato, tem outros modelos também de 360, tem um modelo que a gente viu aqui, que é a edição Star Wars e hoje, viu, Star Wars é animal, você aperta o barulhinho dele, vai se... blalalalú, tem dois e dois, lembra? Muito legal, tem a edição também, você gosta de um Call of Duty, tem a edição 360 também, do Call of Duty, MW3, que ele está ali bonitinho, a gente não vai mostrar para que a gente tem que esperar vocês virem aqui ou vocês ligarem, entrarem no site, mas tem esse modelinho aqui ó, 4GB, o Xbox tá fazendo a partir de quanto? O Xbox 360, ele tá saindo a partir de R$750, galera. R$750, você pode levar o seu Xbox pra se divertir. E lembrando que tem Kinect também, a gente vem dançar com a família, compra o Kinectzinho, o Just Dance. E, meu, Natal sem Just Dance, sem Rock Band, com o pessoal, não é Natal, né? Então, vamos lá. Então, o Xbox 360, a partir de R$750. Mas, Edu, eu tenho um filhinho de 5 anos e só tem jogo de violência, de morte, de porradaria? Não, calma. Tem um joguinho aqui, Minecraft, Minecraft de construção, pra criançada, o joguinho Minecraft, R$1.250. Esse joguinho de Minecraft, a criançada constrói. A criança tá enchendo o saco no Natal? Filho, vai lá jogar Minecraft lá, vai lá jogar um Xbox. E ele aqui, ó, tem um Xbox S também. Xbox S, entendeu? Meu, muito legal, como eu falei. 4K pra vídeo, HDR, diversão pra família toda. E são esses consoles que a gente tem aqui na Rei do Games. Quer saber mais? Dá uma olhadinha aqui na descrição embaixo, ó. Vamos pôr a sua colinha aqui em cima? Fica aí, quietinho. Põe tudo aqui embaixo, eu tenho descrição aqui embaixo. Clique na setinha pra ir mais e saber todas as que são site, telefone, endereço, entendeu? Falam com eles, esses preços é preço do canal, preço da semana. Semana do Natal, aqui na Santa Efigênia, Rei dos Games. Beleza, galera? É isso aí. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhem, comentem o que vocês acharam. E não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho pra receber mais informações de preços aqui no canal. Beleza? Valeu, falou, fui! E aí